Pets, que quem tá acompanhando a gente aqui desde mais cedo sabe que a Pets aí fechou aí, né, comprou a ZDog e teve essa negociação. Então, o Pets parou, foi lá pra cima ali nas altas aqui agora na B3. Então, e aí, como é que vai continuar, Marco? Pets e Lupatec, tendência de alta pra esses dois papéis? Oi, Débora. É... Voltou aqui pra mim. O... Então, Lupatec é realmente, assim, é um case muito à parte, muito particular em relação a essa possível recuperação, enfim. É um case muito, muito pequeno, tem que tomar cuidado com essas oscilações. Então, lembra que oscilações, quando a gente fala de oscilações, é pra cima e também pra baixo. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente já viu vários cases subirem até mesmo mais de 100% em poucos dias. Aí, depois, cair logo no dia seguinte, ou em pouco tempo, mais de 40%, 50%, 60%. Então, tem que tomar muito cuidado com essa ação. A princípio, operacionalmente, eu não vejo ainda muitos motivos, né, o que pode acontecer realmente é todo esse processo de recuperação, né, o que pode se confundir um pouco com algum processo de especulação, né, algum processo especulativo, que pode ser bom mesmo pra companhia, mesmo pro papel, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, de certa forma, pouca previsibilidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, né. Então, o investidor que acompanha esses papéis, a nossa sugestão é sempre acompanhe com posições pequenas, tenha, reconheça também os possíveis riscos, pode ser um potencial, mas tem que olhar um pouco mais pra, como a gente diz, muito mais pra day trade, pra swing trade, muito mais uma visão de curtíssimo prazo do que pro ativo em si. Pro ativo em si, a gente tem ainda pouca previsibilidade. O que é diferente pra Pets, né, a Pets já esteve aqui, a gente já conversou com vários analistas sobre Pets, a gente tem relatórios, temos recomendação e vem com uma belíssima aquisição, né, mostrando aqui, querendo ser um dos principais players aí do mercado mundial de Pets, não só no Brasil, mas no mundo todo, anunciando essa aquisição. Então, acho que o grande comentário, né, dessa aquisição não é só o ativo, né, ah, vai agregar tanto de receita ou tanto de EBIT, tanto de geração de caixa, mas principalmente o know-how, o conhecimento que essa companhia tem, principalmente no mundo digital, na parte de tecnologia, na parte de entrega, enfim, esse conhecimento que a companhia está adquirindo e a possibilidade realmente de acelerar a sua expansão, quando ele fala aqui de ser um dos maiores players ou o maior player do mundo nesse segmento ao longo dos próximos anos. Então, acho que o grande ativo está realmente nesse conhecimento que essa companhia adquirida tem. Então, aqui sim a gente tem fundamentos, a gente consegue ter uma avaliação, a gente gosta do ativo e realmente essa aquisição sendo bem recebida pelo mercado. Acho que vale a pena ficar de olho. Desde a hora que a gente, desde a hora que eu abri aqui, né, a nossa tela aqui do Profit, da Neológica, né, a gente, o Pets estava mais ou menos por aqui, entre a quarta maior alta, de repente disparou, foi lá para cima, vamos lá ver com o Marco Saravalli o que está acontecendo aqui com esse papel. Obrigada, Marco. É, dificilmente vai mudar, viu, acho que a leitura dos analistas agora, justamente essa, entender quanto que deve agregar no valor da companhia, da ação. Mas, com certeza, a reação tem que ser positiva, a aquisição foi muito boa. E a dúvida não só hoje, mas o que vai ser essa companhia em 2022, até eles mirando aqui em 2025. Então, realmente, essa leitura. E desde que fez o IPO, acho que dos últimos IPOs, nesses últimos meses, últimos dois anos, o Pets, com certeza, foi um dos grandes sucessos aqui na Bolsa. continua a surpreender muito positivamente a entrega, a qualidade de entrega. E quando o pessoal até brinca aqui, para quem conhece, tem um amigo ou tem um pet em casa, sabe que esse mercado tem uma demanda absurda, está revolucionando e tem um espaço gigante ainda para crescimento. Então, eu acho que a Pets está na vanguarda desse processo, liderando muito esse processo de consolidação, de digitalização, de crescimento do setor. O setor vai continuar crescendo no Brasil, no mundo, ainda há muito, por muito tempo.